Galera, hoje estamos aqui com o Esquadrão Suicida. Olha a galera aqui, a galera do mal, galera doida. Hoje eu vou invadir a fronteira aqui com vocês. Vamos fazer aquela resenha com todo mundo aqui, vamos ver. Vou apresentar cada um deles. Começando aqui pelo Oda. Olha o Oda aqui, irmão do Takemura. Takemura não gosta que mexe com ele nunca. Agora aqui temos o Dexter, safado, traidor. Cara de pau. Agora aqui temos o Royce, o Myrston Royce e o Royce aqui em cima também. Tem dois dele, ele e o irmão gêmeo dele. A mulher do Glitch, a mulher que dá dinheiro para todo mundo. Olha ela aqui. E por último aqui temos, claro, o Ada Smasher. Esse doidão aqui, olha o tamanho dele. Olha o Ada Smasher, tem que cuidar de todo mundo aí, sozinho. Mas você está achando que o mais forte da nossa equipe ia faltar? Eu nem preciso falar o que é o mais forte, eu vou até ele aqui. Olha ele aqui, ó. Della Man. E aí, Della Man? Impressionante, você não me deixa em paz. Ó, e eu vou invadir de carro, velho. Ó, pera aí, pera aí, pera aí. Pronto, deixa eu pegar o carrinho aqui. Aí, aí, o pessoal já viu? Já viu. Ó, o pessoal aqui dentro caiu. Pera aí, gente, pera aí. Pera aí, gente, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, gente, pera aí. Opa, todo mundo morreu, velho. Meu Deus. Pera aí. Que espadão suicida é esse? Para mim esse carro era invencível. Morri, morri. Pera aí, deixa eu correr. Abordar a missão, abordar a missão. Cara, todo mundo morreu, velho. Eu vou, vou infiltrar, eu vou infiltrar. Chega aí, chega aí. Eu vou vingar, eu vou vingar a galera aqui, ó. A galera aqui, ó. A galera aqui, ó. Aí, o PC. Cadê meu PC? Como é que meu PC tá? Puta vida! Morri, galera, morri. Como você é burro. Aí, galera, agora sim, invoquei aqui dois da Smash. Cadê ele? Aqui. Dois dessa mulher aqui. Eu vou entrar aqui dentro do carro. Eu não quero que a galera entre. Ah, velho, o pessoal vai entrar, velho. Vai bugar tudo. Olha aqui, velho. Olha aqui. Um, dois, três e... Baquilhão! Vamos, quatro, suicidas! Vai morrer. Ih, rapaz. Já deu tudo errado. Ih, galera, não deu certo, não. Não deu certo, não. O carro não quer nem andar mais. Não, não, não. Protege, galera. Me protege, me protege. Socorro! Olha o zombie aí, olha o zombie aí. Ah, tô cansado, velho. Uma hora depois. E aí, vocês estão preparados, gente? Aqui. Esquadrão suicida. Agora. Atirei, atirei. Ih, lasquei. Fica aí, vocês ficam aí, vocês ficam aí. Oi. Ih, rapaz, não. Tá me atirando em tudo quanto é lugar já. Vai lá, esquadrão. Vai, esquadrão. Vai, esquadrão. Vai, esquadrão. Cadê o esquadrão? Todo mundo atirando. Bora, bora, bora. Isso, galera. Tô gostando de ver. Eita, eita, já recebi um tiro. Eita. Ó, o senhor de jabito aqui, né? Tá correndo, né? Pera aí, pera aí. Pera aí, vamos lá, vamos lá. É resistência. Ih, tô tomando tiro, galera. Meu Deus. Aí, galera, tamo invadindo. Pera aí. Olha lá, olha lá. O cara tá caindo junto aqui, ó. Toma. Toma. Foi, foi. Esse cara não morre não, velho. Isso, foi, foi, foi. Vamos lá, vamos lá. Isso, isso. Quem que tá atirando? Nossa, o que que é isso? Uai. Mas por que que você tá me batendo? Uai, me acertou sem querer. O que é isso, galera? O que tá acontecendo? Quem tá me batendo? Ai, ai. Falta só mais um? Só mais um, só mais um, só mais um. Mata, 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 mata a outra. Vai, vai. Eu quero ver, eu quero ver. Ih, a base é nossa. Vai, vai, esquadão suicida. Bora. Toma. Vai, 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 vai. Vai, esquadão suicida. Toma. Toma. Esse cara não morre, velho. Toma. Aê, galera. Base conquistada. Cara, demorou, demorou demais. Mas aqui não tem nada demais, não, tá? Aqui é só a resenha zoeira. Opa, eu posso entrar aqui? Que massa, velho. E aí, será que tem como eu vir no cara aqui de novo? Não. Base conquistada. E aí, galera, gostaram? Chega aí, uai. Chega aí. He he. A TVzinha aqui. Tudo aqui normal. Deixa eu atravessar a fronteira. Nossa, atravessar aqui. Eu vou morrer, tá? Ó. Não, eu vou morrer, não. Ih, mais polícia, velho. Ah, eu morri. Ha, ha, sabia. Mas tá bom, missão concluída. Base conquistada. Foi bem legal. Galera, se inscreva aqui embaixo pra você receber essa resenha, essa brincadeira. Um vídeo só zoando, só brincando aqui pra vocês. Não tem nada de mais. Só fazendo aquela resenhinha. Então, se você, cara, você que quer mais resenhas como essa, mais brincadeiras, apoia o nosso canal. Ajuda o nosso canal que está aqui nessa fase de mudança, né? Trazendo um conteúdo mais divertido pra vocês. Se inscreva aqui embaixo. Deixa o like pra ajudar bastante o Nego. Ajuda a gente, galera. E sempre vai ter conteúdos dessa forma. Abraço do Nego. Até mais junto sempre. Valeu e fui.